Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo será de produtinhos que eu uso para cuidar da minha pele Eu já vi que minha pele é de mista a oleosa Então se você tem esse tipo de pele, continua assistindo o vídeo, tá? Então vem conferir Eu já gravei um vídeo aqui falando como eu retirar maquiagem Eu vou deixar o link aqui para que vocês vejam E o último produtinho que eu usei lá foi esse daqui Que é uma loção 3 em 1 da Avon Care Que é de aole em gengibre Então ele já diz aqui que limpa, tonifica e hidrata Só que eu, né, não fico só nele Eu tenho outros passos, então são os que eu vou mostrar agora Mas eu parei no outro vídeo, nesse daqui Se você não conferiu o vídeo, tá? Vá lá assistir Em alguns dias da semana, eu uso essa máscara de pepino Que também é da mesma marca da outra, né? Da Avon Care Pepino mais que máscara de pepino Pepino e chá verde Ele é assim A luz está estourando um pouco Desculpa Mas ele é assim E eu uso duas vezes na semana E refresca bastante Eu gosto muito dele E eu acho que aqui já é o meu terceiro O meu terceiro potinho desse aqui Que eu uso e gosto muito Desculpa pela zoada, mas a oficina, né? A gente está afim de fazer participação especial hoje no meu vídeo Na verdade, ela sempre faz participação especial, né? Mas enfim De tônico eu estava usando o da Dylos Colo Que é esse Que é o segundo passo Só que já está acabando Eu preciso comprar outro Então eu deixei aqui E ele é com proteína do arroz E ele é com proteína do arroz Tonificação equilibrada Testado dermatologicamente E é isso Um tônico que eu uso bastante Esse aqui Quer dizer, usava Porque agora eu estou usando uma destringente Que ele é da Clean Gly Isso Ele é da Johnson Johnson Não é oleoso Já tem resenha dele lá no blog Se você não viu Corre lá pra conferir E eu uso ele bem, bem, bem controladamente Porque senão A pessoa que ia acabar com ele em uma semana Brincadeira Sim, ele é uma destringente de lupesa profunda Não oleoso Combate a oleosidade Ajuda a prevenir a acne E tudo mais Tem 200ml É bem grandinho O tamanho da minha mão Praticamente Do meu rosto Tá, exagerei, né? Mas ele assim Adoro essa combinação, né? Enfim É uma destringente que eu uso muito E assim Ele arde O rosto Às vezes Quando a sua pele tá sensível demais Ele sim Ele arde um pouco Mas logo no começo Quando a minha pele tava sabida Muito, muito oleosa Eu não senti o efeito dele No caso de AD Mas dá uma refrescância E o cheiro dele É de xarope, gente É de xarope De morango Mentira Mas tem cheiro de alguma coisa Acho que é xarope Eu uso um gel de limpeza Quer dizer Eu usava Mas só que ele acabou Aquela amostra é grátis Mas eu já tô com outro aí Que eu vou pegar na mão Da revendedora Que é o Neo Essences A amostra grátis dele é assim É uma amostra grátis Enfim Enfim Tem limpeza profunda Tem limpeza profunda Gel de limpeza facial Pele é muito oleosa E ele tem umas partículas Verde É isso Que ajuda na esfoliação da pele E realmente, gente Dá uma esfoliação legal na pele E o pote dele normal O Sizer O Sizer Sei lá É desse tamanho aqui E já tô louca pra pegar o meu novo desse Porque eu tô sentindo muita falta dele Porque ele é muito bom O cheirinho Você sabe Tem aquele cheiro Não tem mais Aqui não Mas ele tem um cheiro, sabe De quando você sai do banho Então ele lembra isso E eu gosto muito, muito, muito E o último produtinho Que eu tenho pra mostrar pra vocês É um creme facial revitalizante E firma Douty Collagen Elastin Da Avon Care Avon Care Esse aqui é de dia, né Para o dia E tem o de noite também Para a noite, na verdade E ele é branquinho Não vai dar pra ver Porque ela está estourando E diz que ele tem Filtro solar Mas ele não substitui O protetor solar, tá E aí vocês vão me perguntar Sim, com esses cuidados de pele Cadê seu protetor solar? Eu tenho um ali Na verdade Cadê ele? Não, ele tá Na verdade Atrás da câmera Porque ele tá segurando O meu celular Então a caixinha dele é grandinha Então dá pra segurar o meu celular Tá achando que eu tenho um tripé Tem ou não, querida? Aí Ele tá ali E ele é da marca Epsol E eu não gosto muito dele Porque ele deixa a minha pele Mais oleosa ainda Então eu tô querendo comprar Aquele da Rock Acho que é assim que fala E dizem que é muito bom Deixa a pele sequinha Mas enquanto isso Eu tô usando ele mesmo Fico com a cara Parecendo que eu joguei a cara Na frigideira Cheio de óleo Mas é esse protetor Que eu tenho no momento E esses são os produtinhos Que eu tinha pra mostrar pra vocês Pronto Acabei de gravar Acabei aqui Os produtinhos Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Não esquece de que eu quero gostar Porque isso ajuda A muito crescimento do canal Se inscreve aqui Se você ainda não é inscrita Comenta Compartilha Favorita Me segue no Instagram Em todas as redes sociais Tá? Chega aqui Olha lá É isso meus amores Um grande beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau E não esquece de conferir O outro vídeo Pra de retirar a maquiagem E clica no gostei Tchau Tchau